Música Estamos aqui hoje para falar de Shakespeare, especialmente de Hamlet. Quero começar perguntando para o escritor, professor Teófilo Silva, que é um especialista em Shakespeare. Professor Teófilo, quem é Teófilo Silva? Teófilo Silva, nesses tempos, Gilberto, nesses tempos sombrios, nesses tempos que Shakespeare escreveu tão bem, eu sou apenas alguém que tenta manter a dignidade, me comportar com honra, com integridade, nesse momento profundamente sombrio por que passa a humanidade. E como eu tinha dito num texto que eu escrevi recentemente, parece que nesses momentos de sombra, nesses momentos tão terríveis que a gente está vivendo, em todos os aspectos que a humanidade está passando, infelizmente o ser humano não se corrige e a crueldade continua. Quando eu vim agora para cá, alguns automóveis passaram por mim a 120, 130 km por hora, etc. As pessoas completamente alias a ver. Teófilo Silva é alguém que precisa, que quer manter a integridade, que quer dizer algo à humanidade nesse momento tão sombrio. E para isso eu utilizo Shakespeare para me ajudar a jogar um pouco de luz nesse momento tão tenebroso para o que está passando a humanidade. Legal. Quem foi Shakespeare? William Shakespeare. Shakespeare, Gilberto, são tantas as observações, as colocações que foram tidas por Shakespeare ao longo de toda a história da humanidade, que eu vou citar pelo menos aqui uns três ou quatro gênios da humanidade que disseram coisas sobre Shakespeare que são brilhantes. Você pode pegar, por exemplo, Karl Marx, essa figura extremamente complexa, o pai do comunismo, essa figura que dividiu o mundo, era um tremendo shakespeariano, um apaixonado por Shakespeare. Deixou que Shakespeare apontava como, talvez, a mente mais criativa da história da humanidade. Você vai pegar um outro autor, um poeta em inglês chamado William, Carlos Williams, que dizia que Shakespeare é a universidade do todo, ou é a maior de todas as universidades. Você vai pegar uma outra escritora chamada Helena Blavatsky, que na verdade é uma mística russa, que tem uma das mais belas sentenças que eu já vi de leitura de quem foi realmente Shakespeare, porque o Shakespeare era uma galáxia. Praticamente todo o entendimento humano está colocado dentro das suas obras. A ponto deles chegarem a dizer, alguns disseram, inclusive, que Shakespeare não existiu. Não existiu. E que Shakespeare, enfim, falaram muitos, falam muitos sobre isso. Muitos falam muitos sobre isso. O que você fala sobre isso? Gilberto, durante 250 anos, até 1665, ninguém nunca discutiu que Shakespeare escreveu sua obra. Nunca isso foi discutido. Até que uma senhora, que até morreu louca, depois chamada Delia Bacon, talvez por questões de direitos autorais, disse que quem escreveu a obra do Shakespeare foi Francis Bacon. Como Shakespeare é uma galáxia, como Shakespeare está só somente sobre Hamlet, somente sobre Hamlet, existe mais de 50 mil obras escritas, somente sobre Hamlet, várias bibliotecas. Então essa mulher acabou dizendo que Shakespeare não teria escrito, senão que teria sido Francis Bacon. E como Shakespeare também é dinheiro, é quase uma indústria, porque é coisa demais que gira. Em torno dele, a Delia Bacon lançou, e depois disso, mais de 5 mil livros foram escritos dizendo que Shakespeare não escreveu sua obra. Mas que, na verdade, não passa de uma grande bobagem. Shakespeare era um cidadão de Strath, filho do prefeito da cidade de Strath. Era, inclusive, o dramaturgo real. Shakespeare era empregado da rainha, era a Kingsman, o Lord Camerleno. Durante 25 anos, Shakespeare foi o dramaturgo real, o dramaturgo da Inglaterra, amado. Usava, inclusive, o que a gente chamava de libré, que era um... ele usava um terno, uma roupa, quase uma farda, como o homem que era Kingsman, ou seja, ele era homens do rei, ele tinha uma companhia teatral, a de Kingsman, que encenava todas as suas peças perante o rei e a rainha. Ele se viu, obviamente, a dois, a rainha Elizabeth, que até 1603, a rainha Elizabeth morreu, assumiu James I, o James I era assim que era apaixonado por teatro. Então, nós temos várias coisas do Shakespeare realmente se apresentando, está tudo lá. Quando ele morreu, toda a sua obra foi reunida, foi o segundo escritor na história da humanidade, que teve toda a sua obra compilada num único volume, a gente chama, inclusive, de First Folio. Inclusive, é engraçado que esse livro, uma edição hoje, dele, só tem 82 no mundo. Custa 6 milhões de dólares, uma única edição do First Folio. Aonde que ele se encontra? Você tem uma parte nos Estados Unidos e uma outra parte na Inglaterra. Lá a gente chama, esqueci qual é o nome da biblioteca, que era um presidente da famosa Exxon. Quando ele aposentou, ele resolveu, ele é tão apaixonado pelo Shakespeare, que ele resolveu comprar todas as edições. Então, só essa biblioteca, do qual ele tem mais de 65 edições da obra completa do Shakespeare. Então, Shakespeare realmente existiu, são tolices que realmente divagam, era o dramaturgo real, sua obra realmente está difundida pelo mundo todo, e a gente repete Shakespeare o tempo todo, sem saber que a gente está, muitas vezes, falando de Shakespeare. Quando você diz, por exemplo, Ah, você está falando grego, isso é grego para mim. Isso é uma passagem de Shakespeare que está na peça Júlio César. A palavra, por exemplo, é alligator. Shakespeare inventou mil, duas mil e trinta e duas palavras da sua própria cabeça. E hoje foram incorporadas ao vocabulário inglês. Ao nosso vocabulário. São, é o autor que mais usou palavras em qualquer idioma que a gente conheça. 21 mil palavras Shakespeare escreveu, usou para escrever sua obra. Só para fazer uma bela comparação, Machado de Assis, que escreveu 300 anos depois de Shakespeare, 250 anos depois, ali na segunda metade do século XIX, utilizou 12 mil palavras. O Shakespeare, 250 anos antes, usou 21 mil palavras, inventou duas mil e trinta e duas palavras na cabeça dele. Por exemplo, alligator, jacaré, crocodilo, etc. Foi o Shakespeare que criou. Epileptic, foi o Shakespeare que criou. Então, essa capacidade extraordinária, gigantesca, esse poder criativo, essa mente mais criativa da história da humanidade, que ele é, é que faz com que as pessoas possam achar que Shakespeare não existiu. Das 39 peças de Shakespeare, qual que você entende que é a mais complexa? Completa. Não, Gilberto, é impressionante porque a obra do Shakespeare pode ser lida quase como abrida. dessas 39 peças, ele tem um entendimento, desde a primeira peça, que provavelmente seria a Mejera Domada ou Dois Cavaletes de Verona, até a última obra, até a última obra você tem um entendimento completo da natureza humana. Mas eu diria que a obra onde ele colocou o seu jeito, com mais fortaleza, foi obviamente Hamlet, que é a obra mais discutida da literatura universal, a gente coloca no topo, a gente compara ela, deixa ela quase no nível da Divina Comédia e no nível de... você, inclusive, está lendo aí, que eu estou vendo, do Cervantes, que é o famoso Don Quixote. Muito embora, muito embora, hoje, Don Quixote, talvez a imagem do Don Quixote com o Sancho Panza, aquela coisa engraçada, seja até mais famosa do que o próprio Hamlet para nós aqui do Brasil, da América, mas do resto do lado do mundo nem tanto, não é nada, principalmente no mundo de língua inglesa. Mas Hamlet, por ser teatro, Hamlet é cinema, Hamlet é vídeo, e eu posso dizer para você que todas as questões inerentes à natureza humana, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente diz que o homem possa fazer ou deixa de fazer, nós encontramos em Hamlet. Eu acho muito interessante o que você está falando, e especialmente agora entrando em Hamlet, porque os diálogos e as frases em Hamlet, eles realmente fazem a gente pensar em diversos aspectos que muitas vezes são muito próprios do psicólogo, que levam as pessoas a questionarem o sentido das coisas. Eu acho que ele fala de tudo, ele fala de solidão, ele fala de dilema, ele fala de tudo. Quando a gente fala em Hamlet, como é que você pode falar rapidamente a história de Hamlet? Para quem não conhece, a gente deve ter muitos dos nossos espectadores, são pessoas que já leram, que conhecem, Shakespeare, mas tem algumas pessoas também que não conhecem. De um modo geral, como é que você descreve, Teófilo, a história de Hamlet? O enredo é aparentemente simples. Hamlet é um jovem, na faixa de 20 e poucos anos de idade, que vai estudar a peça que se passa na Dinamarca, Shakespeare é ambitoral da Dinamarca, até porque já existia um Hamlet anterior, que se chamava o Hamlet, feito por saxo-gramáticos, e o Shakespeare, a partir disso, montou o seu Hamlet. A peça se passa na Dinamarca, o Hamlet é um jovem que vai estudar fora da Universidade de Wittenberg, próximo ao castelo que é o Sinó, e de repente ele recebe uma mensagem que ele tinha que voltar para a Inglaterra, porque o pai dele, que era o rei da Dinamarca, que também se chamava de Hamlet, morreu, e ele tem que vir para assistir o enterro do pai. Quando ele vem e assiste o enterro do pai, ele descobre que a mãe dele tinha casado com o tio dele, irmão do rei Hamlet, que tinha morrido. Claudius. O rei Claudius, que era tio dele. E um fantasma aparece para o Hamlet, à noite, nas ameiras do castelo, aparece um fantasma, dizendo para ele que... Que era o pai dele, né? Como? O fantasma que era o pai dele, né? Que era o fantasma do pai dele, que aparece para dizer para ele que, na verdade, ele não morreu. Ele foi, na verdade, assassinado pelo seu próprio irmão Claudius, o irmão dele, tio do Hamlet. O rei Claudius o matou, jogou um veneno dentro do seu ouvido, e ele ainda não frescou dos seus pecados, sem ter se confessado, foi enviado pela coisa. Então, ele chama de besta incestuosa, porque havia um entendimento, naquela época, de que casar com a irmã, com a cunhada, era incesto também, como hoje o incesto é, em relação aos irmãos, naquela época, casar com a irmã. Então, o Hamlet fica completamente chocado, obviamente chocado. E o pai pede a ele que se vingue aquele monstruoso assassinato. Então, a peça toda vai... E aí começa daí, né? Começa daí. E aí o Hamlet vai... O Hamlet diz que, tão rápido como as asas do destino, eu me vingarei. Mas ele vai protelando o tempo todo. Ele vai protelando. Ele vive um drama de consciência. Um drama de consciência. Podemos chamar disso. Um certo drama de consciência. Inclusive, tem hora que ele pega o rei Cláudio rezando, quando ele ia matá-lo. Ele não tem coragem, porque tinha aquela visão de matar alguém orando. Ele, na verdade, estava perdoando-o. E aí o Hamlet não mata, vai se protelando, e o Cláudio acaba montando junto com o seu primeiro-ministro. seu primeiro-ministro, que era o Polônios, para passar a vigiar o Hamlet, para saber o que o Hamlet está fazendo. O Hamlet passa a se fingir comportar de louco. Não tem o comportamento de louco. Ele, havia uma curiosidade, porque ele tinha uma paixão pela Ofélia, que era filha do Polônios, do primeiro-ministro. Era também, num certo aspecto, colega do Laertes, porque o Polônios, primeiro-ministro do rei Cláudio, da Dinamarca, tinha dois filhos, Laertes e Ofélia. Há também uma pessoa que precisa ser citada, é muito importante, dentro da peça, que é o Horácio, que é o seu grande amigo, leal. Que tem um papel muito importante. Que tem um papel muito importante dentro da peça. Então ele vai protelando isso, chega a hora que o Cláudio tenta matá-lo, manda ele para a Inglaterra e encarrega dois amigos dele, Guildenstern e Rosencrantz, de matá-lo. O Hamlet descobre a trama, volta, volta, e aí é quando a trama realmente se desenvolve. E o Hamlet, o Cláudio tenta matá-lo e no duelo, outra coisa, ele descobre que o Hamlet mata o Cláudio com uma briga de espada e joga a venenação. Porque antes ele já tinha matado o Polônios, o Polônios atrás da cortina, achando que era um rato, aquela coisa toda ali. Exatamente, era. Porque o Polônios vigiando, o Hamlet muito esperto, muito inteligente, sabia que aquilo estava sendo tramado. Há vários momentos, por exemplo, quando eles colocam, é muito importante essa passada, porque o Guildenstern e os Rosencrantz, que tinham sido dois amigos dele, o rei traz de fora e manda para vigiar o Hamlet. O Guildenstern e o Rosencrantz chegam e vão lá atrás dele. Aí quando chegam os dois, ele pergunta, meus dois amigos, o que fazem aqui na Dinamarca? Não, meus olhos, é uma tendência à vadiagem. Aí o Hamlet critica, não, não é nada de vadiagem, diga, meus amigos, o que vocês estão fazendo aqui? Aí fica inquirindo eles, eles se negando. Aí o Hamlet vai para cima, diga, vocês estão aqui, vocês estão aqui por vontade própria ou foram intimados por alguém? E aí o menino confessa, o Rosencrantz confessa que realmente o rei mandou vigiá-lo e tal e tal. Tem uma hora que, inclusive, é muito interessante que eles vão, quando eles estão inquirindo o Hamlet, que eles estão pensando, o Hamlet pega, pega essa flauta, pega uma flauta, entrega para o... Toca essa flauta. Não, meu senhor, eu não sei tocar, mas eu estou te pedindo, toca para mim, eu quero ver. Ele diz, não, eu não sei tocar, ah, meu Lorde, ah, é? Então vocês estão querendo me usar como se eu fosse uma flauta? Como se eu fosse um instrumento? Eu não sou um instrumento? E tal, e etc, e tal, e tira eles dali, eles se afastam, e tal. Mas aí a trama continua, o Hamlet tem a conversa com o Horácio, o grande amigo dele, leal, e aí o Polônios, que era o pai da menina, o rei encarrega de vigiá-lo. E no determinamento, o Hamlet já sabendo, que o Hamlet já estava querendo matar o tio Cláudio, e numa hora que ele está conversando com a mãe dele, com a Gertrudes, ou Gertrude em inglês, com a Gertrudes, ele chamava o velho, de velho bisbilhoteiro, brinca com ele, tem uma passagem fantástica, que eu repito, acho que todo mundo que me conhece já, quantas vezes eu repeti, tem uma hora que quando o Hamlet está deitado, ele está lento, inclusive eu lembro que o Chicanismo usava muito isso, todo mundo achava que era do Chicanismo, que ele chega, ele está de cabeça para cima, e o menino vem vigiá-lo, para saber o que ele está pensando, e aí pergunta, aí meu Lorde, o que você está lendo aí? Aí ele diz, words, 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 palavras, 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 aí ele olha para cima, o céu e diz, nossa, aquela noiva ali, o céu está parecendo uma fuinha, aí diz, é meu Lorde, realmente é uma fuinha, não, 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 está parecendo com uma baleia, é meu Lorde, realmente é uma baleia, não, 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 não é uma baleia não, é um jacaré, não meu Lorde, aí o velho costa a cabeça, o polônio, ele diz, isso é loucura, mas essa loucura tem método, eu respiro muito isso, porque a gente inicia isso o tempo todo, não é Gilberto? Eu acho que essa ideia, ela vem muito de acordo com o que a gente estuda, em psicologia, em análise de comportamento, onde a gente vê que muitos dos comportamentos sociais, eles são operantes, a gente quer alguma coisa com o que faz, e às vezes não fica muito claro, eu acho que uma das coisas que Hamlet mostra para a gente, nessa passagem que você cita aí brilhantemente, eu acho que traz isso, essa loucura tem método, então quantas vezes a gente vê isso acontecendo por aí, as pessoas fazendo coisas, falam, isso é uma loucura, mas a pessoa quer alguma coisa com aquilo que está fazendo, agora deixa eu te fazer uma outra pergunta, Teófilo, o que você pode dizer, talvez uma das frases mais famosas de Hamlet, seja aquele diálogo, aquela ideia dele, aquele monólogo, onde ele fala o ser ou não ser, eu até faço uma análise, depois a gente pode falar sobre isso, e eu coloquei no vídeo de abertura daqui do nosso programa Inquietações, a ideia de ser é fazer, eis a questão, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre quando ele disse isso, primeiro eu queria que você declamasse, que eu sei que você sabe muita coisa de Shakespeare de Cor, eu queria que você declamasse para a gente aí, e depois fizesse a sua análise a respeito disso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou declamar o Hamlet, o ser ou não ser ou não ser ou não a questão, o to be or not, to be that is the question, e aí depois eu vou analisar o ser ou não ser ou não a questão, até uma curiosidade, porque o ser ou não ser ou não a questão, ele tem 457 palavras, e ele normalmente leva 2,5 a 3 minutos para ser declamado, e isso no mundo de língua inglesa, tem uma brincadeira, não sei se eu já falei para você uma vez, tem uma brincadeira de quem consegue dizer o ser ou não ser ou não a questão, de forma mais rápida, e o John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, gostava, e o John Kennedy era o orador mais rápido da história, ninguém conseguia dizer as coisas mais rápido do que o John Kennedy, e ele dizia isso em 2 minutos e 20 segundos, com total perfeição, eu vou ver se eu levo aqui uns 3 minutos, 3 minutos e meio e tal, então vamos lá, ser ou não ser, eis a questão, qual é a mais dignação da alma, sofrer as pancadas e as flechadas, de um destino ultrajante, ou opor-se, a estimar de calamidades, e dar-lhes fim, resistindo, morrer, dormir, nada mais, e como o sono dizem, termina os mil conflitos, que constituem a herança da carne, que fim poderia ser mais devotamente desejado, morrer, dormir, talvez sonhar, sim, eis aí a dificuldade, que torna a vida uma calamidade assim tão longa, senão, quem suportaria os ultrajes e desdentos do tempo, a afronta do soberbo, a insolência do oficial, a insolência do governo, as angústias do amor desprezado, as demoras da lei, e os golpes que o homem de mérito recebe do sujeito mais indigno, quando puderia encontrar quietude com um simples punhal, quem gostaria de viver gemendo e suando, sobre o peso de uma vida afanosa, se não fosse o temor da morte, região misteriosa, onde nenhum viajante jamais voltou, confundindo a nossa vontade, e impelindo-nos, a suportar os males que nos afligem, ao invés de nos atirarmos a outros, que desconhecemos, e assim, a consciência nos transforma em covardes, e assim, o primitivo verdor de nossas resoluções, se estiola na pálida sombra do pensamento, e os empreendimentos, de maior alento e importância, com tais observações, deixam de ter o nome de ação. Esse é o ser ou não seis da questão. Muito bonito, lindo, 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 fantástico. Eu gostaria, Gilberto, de chamar a atenção, quando ele diz, que aqui para mim, está todas as questões levantadas pelo ser humano, durante a sua existência. Quando ele diz, se não, quem suportaria, veja bem, os ultrajes e desdens do tempo, ou seja, a demora que a gente enfrenta o tempo todo, as demoras da lei, todo canto da lei, é complexa, demorada, a insolência que pode ser oficial, a insolência do Estado, do governo, que muitas vezes te oprime, as angústias do amor desprezado, e muitas vezes as pancadas, as traições, a covardia que o homem de mérito, recebe dos indignos. Aí ele diz, quando ele poderia encontrar, olha a palavra que ele usa, quando poderia encontrar quietude, com um simples punhal, ou seja, se matar, veja que ele não diz, quando poderia encontrar tranquilidade, ele diz quietude, estar quieto é estar em qualquer lugar. Então, essas cinco observações, elas estão colocadas no nosso dia a dia, é realmente a coisa da natureza humana, ter que suportar isso, em qualquer lugar, em qualquer momento da humanidade. Então, essa pudeticíntese que temos no Hamlet, e aí eu quero te observar, que há dentro do Hamlet, uma curiosidade, que são chamadas solilóquios, que a gente chama de monólogo. Existem sete, quando o Hamlet fala consigo mesmo. Então, quando o Hamlet passa a falar, é tanto que o, é sabido, que um ator, um ator só se transforma no grande ator, quando ele faz Hamlet. Todos os atos, sonho de todo ator, é fazer Hamlet. Porque ele vai precisar trabalhar consigo mesmo, sozinho, que é muito difícil um ator, falar com uma pessoa, um ator interpretar, sem estar interagindo com alguém ou com outro, ele tem que falar consigo mesmo, ele tem que interpretar-se. Monólogos, né? Então, todos os atores precisam fazer Hamlet. Aqui no Brasil, você vai pegar, o Júlio de Oliveira precisou fazer, o Paulo Altran, do passado, precisou fazer. Você vai pegar, eu tenho uma curiosidade grande, que aí eu vou trazer um pouco aqui para o mundo moderno, para pegar as outras pessoas, que talvez não tenham nenhum entendimento de Hamlet, nem sabem o que é Shakespeare, por exemplo, o grande ator Keanu Reeves, que fez, eu sei se eu contei uma vez essa história para vocês, para você. O Keanu Reeves ganhou uma fortuna incalculável com o Matrix, com o Matrix, ele ganhou algo aí em torno de um bilhão de reais, 300 bilhões de dólares. E o Keanu Reeves, que é canadense, libanês, elas três, foi para o Canadá bem calado, depois que terminou o segundo, ou foi o terceiro Matrix, foi para o Canadá, para uma pequena cidade, esse é até o nome da cidade, comprou o teatro da cidade, e passou seis meses interpretando o Hamlet. A humanidade foi toda para o Canadá, para ver ele interpretando o Hamlet, para ser um ator de verdade, porque ele não queria ser apenas um ator, que fizer, tinha feito Matrix ou Matrix. Interessante. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Acho que a genialidade de Shakespeare em Hamlet é tão grande, que quando a gente vê, por exemplo, uma personagem como Polônio, que a gente pode pensar, e pode vê-lo como uma personagem mais simples, aquela coisa mais poeril e tal, mas ele tem alguns momentos também de genialidade, como por exemplo, quando ele vai falar para o Laerte, para o filho dele, e dá conselhos a respeito da vida, os conselhos de um pai para um filho, eu acho que tem tanta coisa bonita ali, eu queria que você falasse um pouco disso. Aí você fez uma sensação muito interessante, é o seguinte, o Hegel, o famoso, que é o Frederic Hegel, um dos pais da história, era um apaixonado por Shakespeare. Ele tem uma, isso que você tinha me perguntado, o Shakespeare consegue, e o Hegel diz, Shakespeare na infinitude, a abrangência de seu palco, ele consegue colocar na boca de idiotas, ele diz até a palavra labrego, de tolos e etc, fazendo coisas tão sábias, que fazendo que nós nos apaixonemos por aqueles idiotas. Então Shakespeare pega o personagem, ele tem por exemplo, uma personagem chamada Pistola, ou Pistola, que trabalha com Faustaf, que diz, o tempo todo, é um tolo, mas que passa o tempo dizendo coisas sábias, todos nós devemos uma morte a Deus, quem pagar, quem pagar neste mundo, está aqui para o outro. Então, essa história do Shakespeare, colocar sabedoria, nos seus personagens, mesmo aqueles, que não se tem, muito embora o Polônio fosse um primeiro ministro, na verdade, ele era meio apalermado, era com medo, ele tinha medo realmente do Cláudio, sabia da crueldade do Cláudio. Naquele tempo, um rei tinha poder de vida e morte sobre seus cidadãos, e ele coloca os conselhos que ele dá ao Laertes, naquele momento da viagem, quando ele indica para o Reinaldo, ele chama primeiro o Reinaldo, olha, tu te aproxima do meu filho, tu sabe como são os jovens, tu sabe como são os jovens, depois tu vai lá, olha o que é que ele está fazendo, porque na França, os homens, olha, ele até diz, que eu acho isso muito bonito, quando ele diz, olha a roupa que tu veste, não seja tão coisa, porque na França, a roupa tem uma importância muito grande para o jovem, então não, seja moderado, e tal, então, aqueles conceitos que ele vai dar, que é natural, hoje, ainda tem um pouco disso, nos Estados Unidos, quase o mundo todo, alguém sai das cidades menores, e vai para lugares mais sofisticados, para estudar, Shakespeare usa muito isso, dentro das suas peças, então, realmente, o Shakespeare coloca na boca de seus personagens, mesmo aqueles mais tolos e adiótos, que não é exatamente, somente o caso de coisa, nós vamos encontrar isso, nos dois, se dá o de Verona, com o Relâmpago, que é um personagem, que é um dos bobos do Shakespeare, e tal, que era muito rápido, chamava de Relâmpago, que fizemos coisas sábias o tempo todo, então, como disse o Hegel, o Shakespeare realmente coloca na boca de seus personagens, sejam quais forem, coisas sábias, para nos alertar, para nos ensinar, porque realmente ele não conseguia, Gilberto, isso é muito engraçado, era tanta sapiência, no poder criativo do Shakespeare, que ele não conseguia, sabe, eu acho que até diminui isso, mesmo o mais tolo personagem, tem coisas muito belas a nos dizer, então, naquela cena dos conselhos, que ele dá ao Laércio, e depois o Laércio também dá para a Ofélia, tem uma, olha esse aqui, quando ele diz, a juventude se revolta contra si mesma, quando ninguém se aproxima para hostilizá-la, olha a juventude como é que ela é. E tem uma outra coisa, um outro conselho que ele dá, que eu acho interessante, quando ele fala para o Laércio, não emprestar dinheiro para os amigos, sim, ele tem várias, não peças, nem dê emprestado, quem empresta, perde o amigo e a sua bolsa, que é essa do dinheiro, e até você, ao trazer essa do conselho lá do dinheiro, que é uma coisa que é muito dentro da obra do Shakespeare, tanto que, em alguns momentos, quem não conhece o Shakespeare completamente, acha que o Shakespeare foi agiota, um determinado período, e na verdade, na época era comum, porque não havia bancos, os bancos estavam nascendo na Itália, e era natural, os homens que tinham um maior poder aquisitivo, que eram ricos, emprestavam dinheiro, a juro, é possível que o Shakespeare tenha feito isso em algum momento. Aliás, os bancos nasceram bem naquela época, de 1500, ele nasce no final do Renascimento, nasce no final de 1450, por isso que o nome é Banco, que vem de Banca, ele colocava uma banca na rua, e tal, mas na Itália tinha, a Itália era mais sofisticada do que a Inglaterra, na Quintetria, e os bancos foi nascer um pouco mais na frente, então a gente encontra coisas sobre o dinheiro, na obra do Shakespeare, principalmente na obra que é Timor de Atenas, que foi uma obra que até que eu tinha falado para você hoje, aonde a história do dinheiro é coisa, tem uma cena, tem uma cena, já que a gente começou a falar do dinheiro, e eu vou tentar fazer uma alusão junto com os conselhos que ele dá, não peças, eu vou repetir porque é muito bonito, não peças nem deem emprestado, quem empresta, embota o fio da economia, ele diz embota, na coisa o fio da economia, e pode perder o amigo e o dinheiro, é um conselho, então havia, inclusive naquela época havia uma preocupação muito grande com o dinheiro, porque havia muito golpe, havia muita pilantragem, tanto que no time de Atenas, é um rico general ateniense, que emprestava, dava tudo para todo mundo, e acaba falindo, acaba quebrando, e na hora que ele vai atrás dos amigos para ajudar, ninguém o ajuda, tanto que nessa peça, nessa peça foi uma das peças que o Karl Marx mais gostava, que como o Karl Marx tentou destruir o capitalismo, o diabo, toda aquela história da coisa do comunismo, o Karl Marx apaixonava, e tem uma sentença, tem uma sentença, que quando o menino está cavando, o Timon vai para a floresta, para fugir da humanidade, ele começa a cavar o chão, e de repente acha um tesouro, e ele diz algo que é fantástico, que eu adoro, e ele diz, acha o ouro e pega, ouro, brilhante ouro, que é isso deuses, não sou homem que faça orações inconsequentes, essa prostituta amarela, olha só, olha que beleza, que a gente está vivendo agora, vai unir e dissolver religiões, vai fazer, vai subornar vassos sacerdotes, vai fazer os senadores, sentarem nos bancos, ao lado dos ladrões, vai unir e dissolver religiões, então ele vai fazendo toda aquela história do poder do dinheiro, então realmente os conselhos que ele dá, sobre, sobre se saber se vestir, sobre saber gastar, realmente o Horácio faz isso, e manda alguém vigiar o próprio filho, numa outra cidade que era Paris ou França, que tinha uma má fama, do ponto de vista de, de serem, é, gastadores, de viverem preocupados com roupa, daquela coisa da juventude, da boa festança, acho que esses conselhos do Polônio, para o Laércio, é uma parte bem interessante de Hamlet, agora uma outra pergunta, que eu quero te fazer, é o seguinte, queria que você falasse um pouco, para mim, uma das cenas, uma das passagens mais tocantes de Hamlet, é a cena do coveiro, então eu quero te, te perguntar o seguinte, o coveiro, foi o único, a enfrentar Hamlet, foi o único que, que conseguiu fazer, com que ele, ouvisse o que ele precisava, precisava fazer, deixa eu ver, é engraçado, essa cena dos coveiros, se você, aí entrar no Youtube, você vai encontrar, milhares de cenas, ali há duas, há vários aspectos, um dos que você acabou de levantar, e um outro aspecto, foi o seguinte, o Shakespeare tinha uma companhia teatral, como ele falou, e a The Kingsman, e ele tinha, dentro da peça, ele tinha cômicos, tinha um que era, inclusive, muito famoso, chamava Will Kemp, um ator que trabalhou muito com ele, todas as peças do Shakespeare, você vai encontrar, os chamados gestos, os chamados bobos da cor, as pessoas engraçadas, então, como o Shakespeare tinha, a sua companhia teatral, ele precisava, não que isso, não que isso, não caiba dentro do Hamlet, então, ele precisava arranjar trabalho, para os seus cômicos, então, todas as peças, até mesmo Macbeth, que é a cena do porteiro, é a única, Macbeth, é uma das peças, que quase ninguém aceita, que Macbeth possa ter, um lado cômico, mas tem, que é a cena do porteiro, então, a cena dos coveiros, ela é uma das cenas, eu acho que depois, depois do To Be Or Not To Be, da cena das peças, ela é uma das cenas mais repetidas, no teatro, inclusive, nesses 20 Hamlets, que eu trouxe aqui, para você, tem uma que, inclusive, que é aquele ator chamado Billy Crystal, que é um ator, que eu, inclusive, nem gostava muito, mas na cena, o famoso Hamlet, do Kenneth Branagh, de quatro horas de duração, ele que faz aquela cena do proveiro, então, todo ator, grandes atores, inclusive a turma que fez o Hamlet, do Branagh, os grandes atores, que trabalharam lá com ele, Charlton Heston, todos eles não cobraram, trabalharam de graça, pela paixão, que eles têm pelo Hamlet, então, naquela cena do proveiro, que realmente você tem razão, que o proveiro chama ele a atenção, tanto que eu, infelizmente, há pessoas que eu amo, que faleceram, que eu tive lá perto, sempre eu lembro, tanto daquela cena, quando da cena do Hamlet, entrando e tal, quando ele chega, é muito engraçado a cena, como é que foi essa cena, para quem não conhece, e faz a sua vida, o Hamlet está voltando, o Hamlet está voltando da Dinamarca, com Horácio, a Ofédia tinha suicidado, então, naquela época, não era possível, alguém que tinha suicidado, não tinha direito a um enterro cristão, mas o rei pressionou, e ela teve o enterro cristão, a Ofédia está vindo, para ser enterrada, e o Hamlet está indo para o Cimidário, quando chega lá, está os dois coveiros, e é engraçado, está lá os dois brincando, dentro da cova, aí brincando, batendo e tal, e ele diz, aí ele até brinca com o outro, o que é que dura mais, do que a humanidade, dura mais do que a terra, ele diz, não, são os coveiros, porque é uma cova, daqui a pouco o tempo, vai estar ainda permanente, e tal, e eles ficam brigando, ele diz, mas é mesmo, nós os coveiros, fazemos construções, que duram toda a eternidade, aí o Hamlet ouve aquilo, com Horácio e diz, o que é isso, esse sujeito está cantando, enquanto cava uma cova, ele diz, não, é porque o trabalho já acostumou, é ali, no dia dele, aquilo é comum para ele, aí o Hamlet chega, o coveiro está lá dentro, brincando, pega, inclusive é legal a cena do filme, que ele está com a caveria, ele bate na moleira, ele diz, para quem é essa cova, meu amigo? Ele diz, para ninguém, mas como para ninguém? não, mas como para ninguém? Não, para alguém que já foi homem ou mulher, hoje não é para ninguém, rapaz, eu já vi que, uns tempos para cá, essa turma está se aproximando, dos nobres, já está encostando no nosso calcanhar, anda gaiato, responde para quem é essa cova, é de alguém que já foi mulher, e hoje não é mais ninguém, e tal, aí, isso aqui, isso aqui, veja bem, veja bem, aí fica brincando, pega o outro colega, e manda procurar uma caneca de vinho, olha, até o Yuga traz uma caneca de vinho, aí chega, pega, aí pega uma caveira, por exemplo, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui é a caveira do Yorick, o Bobo do Rei, não, ele não disse o nome do Yorick, essa aqui é uma caveira, do cara, e etc, do gaiato e tal, como, de quem é essa caveira? Era um doido, que jogou, inclusive, um barril de vinho na minha cabeça, quando eu era menino, jogou um barril de vinho na minha cabeça, aí o Hamlet olha, pega e puxa a caveira, então, quando você fala, essa aqui é a cena agora famosa, é a cena famosa, que na verdade, o Beto é engraçado, o que ele fala nessa hora? Aí veja bem, é engraçado, porque, todo mundo acha que a cena, quando o Hamlet está aqui com a caveira, ele está dizendo, o tio Beira não é tio Beira, e na verdade não é, não é, não é isso mesmo, essa cena, ela é absolutamente, são tantas cenas fantásticas, do Hamlet, que você não pode mais, quando ele pega a caveira, ele puxa, como, de Iorik, o bobo do rei, ou aí ele olha, veja o Horácio, aqui condições vis, podemos voltar, e aqui está, ele pega a caveira, olha, aqui está, os lábios que eu nunca, que eu tantas vezes beijei, veja que condições vis, podemos voltar, aí olha, vai Gaiato, vai agora, vai ali na cômoda, vai lá no tocador da mamãe, pega lá, traz um perfume para mim, aí ele fica dizendo, quando ele diz, aqui condições vis, podemos voltar, aí, nem suporta o cheiro, joga a caveira, então ali a reflexão que ele faz, quando ele diz que o próprio Alexandre o Grande, poderia ter morrido, olha Horácio, imagina, imagina aqui Horácio, imagina aqui Horácio, Alexandre morreu, Alexandre foi enterrado, Alexandre virou pó, o pó de Alexandre, pode ter circulado pelas, pelas, tripas de um mendigo, veja que condição existe, podemos voltar, então ele fala ali, da condição humana, o que que a gente pode virar, ou seja, tu és pó, e ao pó voltarás, e ele chama o ser humano, de quinta essência do pó, quinta essência of dust. Muito interessante essa cena, agora, uma última pergunta, que eu quero te fazer, como é que termina a Hamlet? Como é que termina? Aquela cena do final, o resto é silêncio, o resto é silêncio, fala um pouquinho assim, do fim, do fim, da peça. O Hamlet protela durante muito tempo, toda a coisa, é tanto que a Hamlet dura 4 horas e 12 minutos, completamente montada, ela é mais ou menos como a nona sinfonia de Beethoven, foge de todos os padrões, normalmente uma peça é 2 horas. Só o Zé Celso que conseguiu fazer a peça em 8 horas, né? Eu não sabia, eu não sabia, 8 horas, aí é brincadeira, aí é brincadeira. Mas então, como terminou? Não, aí o seguinte, ele vai protelando, aí o Cláudio, sabendo que o Hamlet já, ele mandou, ele mandou matar, o Hamlet conseguiu fugir, os piratas o resgataram, ele pagou o resgate, o Hamlet volta, e aí o Cláudio envenena a alma do Laertes, porque o Hamlet acabou matando o Polônio, por acaso, a irmã dele, que era a Ofélia, que é linda também as passagens da Ofélia, se a gente for puxar aqui as passagens da Ofélia também, quando ela está cantando, refletindo sobre a vida do Sal, é fantástico. Mas aí Gilberto, ele protelou, e o rei encarrega o Laertes de matar o Hamlet. Naquela época era comum, as brigas de espada, se lutava de espada, e tal, ele faz umas apostas, envenena a alma do Laertes, pede o Laertes para colocar um veneno na espada, manda o Osric, um rapazinho, ir lá avisar para o Hamlet que ele apostou, e que o rei aposta na coisa dele, e que gostaria que ele lutasse com o Laertes, para resolver aquela pendenda e tal, e tal, e tal. Então eles vão para a luta, uma luta de espada, os dois, uma luta extremamente violenta, e lá o Hamlet, o Horácio, num determinado momento, o rei pegou para envenenar o Inuílio, e colocou um veneno dentro de uma taça. Toda vida que alguém, na luta de espada, quando alguém toca o outro, em algum momento, você faz um brinde, e ele colocou um veneno para ver se ele já matava o Hamlet antes, duas maneiras de o Hamlet não escapar. Ficar meio grog, e não ter força para lutar e morrer. É, e também, ou seja, para garantir mais ainda. Só que na hora que o Hamlet está, o Hamlet está ganhando um pouco a luta do Laertes, e aí ele coloca a taça, e na hora de brindar, em vez do Hamlet tomar, não, não estou com seis, quem toma é a mãe do Hamlet, a Gertrudes, e na hora o Cláudio já toma um susto. Gertrudes, não, e a Gertrudes toma, ou seja, vai morrer envenenado, o Cláudio viu que ali a coisa vai desmontar. Então eles vão brigando, a luta vai se intensificando. E o Laertes fere o Hamlet, o Hamlet fere o Laertes, e aí a Gertrudes morre. Aí o Laertes chega para o Hamlet, o Hamlet me perdoa, eu não sabia, e quem envenenou a espada, quem fez tudo, foi o rei Cláudio, e etc. Ele envenenou, ele morre, o menino morre, a luta é toda no palco, todo mundo assistindo. Aí o Hamlet, quando ele levanta, o Hamlet ainda tem que saber que está morrendo, o Horácio está também perto dele, assistindo a luta. Ele corre para o rei Cláudio, pega aquela mesma taça de vinho, algumas cenas, aí é uma liberdade teatral, na montagem teatral, tanto ele pode usar a espada para matar o Cláudio e jogar o veneno na boca dele. Aí ele diz, toma sua besta incestuosa para o Cláudio, toma, toma este cálice, e joga o cálice na boca dele. O Cláudio morre, o Hamlet chama o Horácio, chama o Horácio, ó Horácio, estou morrendo, o veneno começa, a dor, a Horácio, eu também vou me matar, disse, não, vive para contar a minha história, vive para contar a minha história, não, e tal, promete a mim, e tal. E aí ele vai falando, falando e diz a famosa frase, que em inglês é quase um emblema, the rest is silence, o resto é silêncio. E aí morre, o Horácio chega e chega um menino para reclamar o trono da Inglaterra, que é o Fortinbras, trata o Hamlet como herói, e o Fortinbras assume o trono como rei da Dinamarca, já que o Hamlet o indicou para ser o rei da Dinamarca, que era uma briga que tinha entre Noruega e Dinamarca. Então a sentença é o resto é silêncio, e termina, que é linda, eu usei muito essa sentença. O Fortinbras diz, boa noite, doce príncipe, que uma legião de anjos te levem cantando até a eterna morada. Aí termina, Hamlet, príncipe da Dinamarca. Muito bom, eu quero agradecer ao professor e escritor Teófilo Silva, por mais esse vídeo, e essa apresentação. Nós teremos aqui, com alguma periodicidade, e já combinamos aqui, não é, Teófilo? Sim. De fazermos outros, e em cada vídeo falaremos, o professor Teófilo falará sobre uma das peças de Shakespeare. A gente combinou aqui que a próxima será Romeu e Julieta. Falaremos sobre o amor e sobre Romeu e Julieta. Então é isso, muito obrigado. Para quem gostou aí do vídeo, curta aí o nosso canal. E até breve. Até breve. Até logo. Um grande abraço a todos. Até mais.